Eu voto no Flávio Dino, que graças a Deus, eu agradeço a Deus, ele, que nós temos um emprego dentro do Itinga, que eu não tenho como sobreviver, só tenho emprego mesmo de garim, que eu trabalho, e através dele, do Lúcio, isso me prometeu, que eu continuava trabalhando e graças a Deus eu continuei, estou trabalhando, pra mim é uma honra, e eu sou muito feliz de eu trabalhar, ter meu serviço pra me sobreviver, que eu não tenho nada pra me sobreviver, não sei se esse serviço, graças a Deus, agradeço a Deus, eu agradeço a eles e voto neles com honra, todos os vereadores deles, todos que eles pediam, eu voto pra eles.